Oi, tudo bem? Eu sou a Marcela Beleza. E eu sou a Olivia Nicoletti. E a gente tá aqui mais uma vez no Estilo Responde pra ajudar vocês nas dúvidas do guarda-roupa de vocês. Oi, meu nome é Renata Mozini. E eu queria saber se realmente pode usar couro de dia, assim, um look tipo bem black, couro, e se tá tudo certo. Gente, o couro já virou um clássico do guarda-roupa, tipo disso. Se todo mundo tem uma calça de couro preta no guarda-roupa, uma jaqueta, um vestido tubinho, uma mini saia. A saída pra usar o couro de dia, mesmo preto, é apostar em complementos leves. Você pode apostar em camisetas básicas, t-shirts divertidas, em peças em jeans, em tênis que também estão super em alta agora e as pessoas estão usando muito. O que eu não faria é combinar com peças pesadas que aparecem bastante agora no inverno. Então, se você optar por uma sainha de couro, que dá pra você usar de dia, dá pra você usar à noite, combina com uma t-shirt podrinha, mais leve, e não vai na bota over denim, não vai num sapato pesado, no coturno. Vai pra sapatilha, pra uma sandália aberta. Agora, se você não é adepta ao preto, vai em outras cores que estão, assim, bombando nessa temporada. Marsala, que é aquele vinho bem bonito, chique. O verde militar também é uma ótima opção, e o caramelo é, assim, a posta certeira pra ficar com um look chique e elegante de couro, principalmente no dia. Total black, vamos deixar pra noite. Espero que vocês tenham gostado. Se sobrou alguma dúvida, alguma coisa, acesse a revistaestilo.com.br, que lá tem ótimas dicas e ótimos truques de como você usar suas peças do guarda-roupa. Assina o nosso canal e um beijo.